gente, vejam só que coisa linda as minhas celóseas, olhem a altura que ela ficou vejam que coisa mais linda aqui eu fiz um outro vídeo para vocês com elas bem pequenininhas, bem baixinhas mas eu não sabia que elas cresciam tanto lindas né gente, além de feitar o nosso jardim, elas atraem as borboletas e ainda são comestíveis também, que lindas né olhem aqui gente, as nossas gérberas em outro vídeo eu falei para vocês que eram margaridas mas é uma prima da margarida gente, isso aqui são gérberas e olhem que coisa maravilhosa nós temos mais de 30 espécies viu são lindíssimas está tudo muito verdinho porque graças a deus tem chovido muito então as plantas ficam lindíssimas aqui temos mais estão vindo aqui uns pequenininhos ainda ah gente, aqui ó, vou mostrar para vocês que meu marido comprou essa plantinha se chama rosa do deserto olha que coisa mais linda, ela ainda está abrindo depois eu faço outro vídeo mostrando, tá bom? quando elas estiverem abertas e ah isso aqui gente mostrar aqui ó não sei se alguém aí conhece pena que caíram as flores tem umas flores amarelas aqui né lindas esse aqui é o cordão de São Francisco não sei se alguém A diversão do meu marido, a gente é a pescaria. É, pegou bastante mesmo, viu? Ele tá pegando e soltando, gente, ali do ladinho, né? Que ele reformou. E tá pescando aqui e colocando lá. Mas quase todo dia vão os peixinhos pra panela também. Aí, ó, dá vontade de comer uns peixinhos, ele desce ali. Né? Olha ali, ó, onde ele tá indo aqui. Quase todo dia ele faz isso, gente. Ele adora pescar, ama peixe, viu? Eu gosto muito de peixe, mas... Não vou dizer, assim, que eu amo, né? Eu gosto, eu não amo. Mas ele não, ele ama. Ele pode comer peixe todos os dias, que não enjoa. E hoje eu fiz um, no almoço, que tava, olha, delicioso. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu joinha, se inscrevam, ativem o sininho, deixem seu comentário, compartilhem. E aproveito aqui pra agradecer a todos pelo carinho, viu? Tô muito, muito, muito feliz. E um beijo a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E bye, bye. Tchau, tchau.